A equipe de Fortaleza O time estava nervoso? Você sentiu que o time voltou para o segundo tempo mais nervoso ainda do que estava no primeiro tempo, Magrão? A gente começou o primeiro tempo na Pinel. No primeiro tempo a equipe de Fortaleza até os 20, 30 minutos conseguiu colocar uma pressão em cima da gente. Depois a gente conseguiu equilibrar o jogo. Acabamos o primeiro tempo com o jogo equilibrado. No segundo tempo a gente já esperava que a equipe de Fortaleza fosse partir para cima no início. Mas a gente não soube depois ter o controle do jogo. O controle ficou por conta da Fortaleza. A gente não conseguiu encaixar a nossa marcação no nosso jogo. E saímos hoje derrotados na primeira partida. Eu vi o teu semblante quando saiu do jogo, muito cabisbaixo. Foi um spot sem identidade hoje, né, Magrão? E me fale do nosso pé. A gente fica triste, né? Porque o torneio sempre é ruim, né? Da maneira que a gente estava planejando, já planejando a partida e a gente não conseguiu fazer um bom jogo. A gente sai triste. Triste com a derrota, mas esperançoso com a possibilidade de reverter a situação, né? Domingo dali no retiro dentro do nosso torcedor. E aí o lance do pênalti ali... Quando ele foi para a bola, já tinha a convicção de que ele fosse bater no Pants Gear. No início eu até pensei que ia ser no centro. E depois, quando ele deu uma passagem pela esquerda... Foi aí, ele foi à esquerda. E uma caça de disputa da defesa. O Magrão, num momento como esse, um líder sempre aparece para cobrar do time também. O que é que você falou com os jogadores lá no vestiário? Porque o futebol apresentado é realmente forte poder, né? Então, o que foi conversado é que... Temos uma oportunidade ainda, né? Éramos hoje para ter saído daqui praticamente já sem chances, né? De desclassificação. E saímos vivos. E domingo a gente não pode repetir o futebol que a gente repetiu hoje. E eu tenho certeza que a gente não vai repetir. É... Dificilmente o esporte vai jogar dois jogos como o jogo hoje, em sequência. Então, a gente conta agora com o apoio do nosso torcedor. Para que na Liga do Retiro a gente possa, juntos, reverter a situação que é possível. Qual a situação que, trabalhada pelo Eduardo Batista, que vocês não conseguiram executar no jogo de hoje, Magrão? Foi, acho que, a pós de bola. A gente não... Não teve o controle. O esporte é forte quando tem o controle. Quando tem a pós de bola, ele começa a ter controle do jogo. E nós não conseguimos ter esse controle. O controle todo foi do Fortaleza. A gente, principalmente no primeiro tempo, até os 30, a gente tirou muito passe. Depois a gente começou a equilibrar. No segundo tempo a gente não conseguiu recuperar a bola. E ter a paciência de trabalhar e esperar o momento certo de agredir o Fortaleza. A nossa proposta era de jogar esperando um pouco o Fortaleza, mas tendo contra-golpe. Mas a gente não conseguiu. E com isso o Fortaleza foi superior e mereceu a vitória. Guardando as devidas proporções, essa tua defesa hoje de pênalti, equivale àquele gol do Enilton lá no Morumbi? Tirou o esporte da cova? Certeza, gente. A primeira coisa que a gente foi no vestiário foi isso. Não mataram, deixaram o esporte vivo. E agora, com a ajuda do nosso torcedor, a gente vai reverter a situação.